Próximo assunto, o presidente russo Vladimir Putin vai à Coreia do Norte nas próximas horas. É a primeira visita do presidente russo ao país do ditador Kim Jong-un nos últimos 24 anos. Aparentemente, estamos diante do fortalecimento de uma importante aliança anti-ocidental. Confira. A aproximação de duas nações anti-ocidentais e com forte poderio nuclear levanta especulações. O último encontro entre os dois líderes ocorreu em setembro do ano passado, na Rússia, quando Kim Jong-un visitou instalações espaciais e militares. Dias antes da confirmação da visita, o Kremlin prometeu promover cooperação em todas as áreas com os norte-coreanos. Segundo o governo russo, Putin deve assinar um acordo de parceria de segurança mútua, mas nada direcionado a algum país específico. A Rússia precisa de mais recursos para a guerra na Ucrânia, principalmente munições. Coreia do Sul e Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de fornecer ajuda militar ao Kremlin nos últimos meses. Isolado politicamente do mundo, Kim Jong-un vê na Rússia uma alternativa para a falta de parceiros comerciais e de transferência de tecnologia. O que também interessa à Rússia, que desde a invasão na Ucrânia, dribla sanções, formando uma espécie de aliança anti-Ocidente, com países como Irã e China. Rússia e China impediram as tentativas americanas de impor novas sanções da ONU aos testes balísticos proibidos da Coreia do Norte. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o secretário-geral da OTAN, James Tottenberg, disse que a aliança militar ocidental discute aumentar a disponibilidade de seu arsenal nuclear em respostas repetidas a ameaças da Rússia. Stoltenberg não deu detalhes operacionais, mas afirmou que o grupo avalia essas questões. Disse ainda que o objetivo da OTAN é um mundo sem armas nucleares, mas que enquanto elas existirem, a OTAN vai continuar sendo uma aliança nuclear. Sandro, sendo a guerra da Ucrânia, como hoje sabemos, fartamente uma guerra de atrito, qual a importância da Coreia do Norte para a Rússia? Uma grande importância, Guilherme. A Coreia do Norte, entre agosto do ano passado e fevereiro desse ano, entregou algo equivalente a 3 milhões e meio de granadas de artilharia e mísseis, foguetes, de artilharia de foguetes. Então, há uma grande quantidade de munição. Foram mais ou menos 6.700 contêineres que foram monitorados pelos americanos e pelos europeus. Agora, de fevereiro até maio, estimou-se também foram entregues mais 3.300 contêineres de munição. Então, os sul-coreanos vêm denunciando esse papel da Coreia do Norte de ser uma suplementação do complexo industrial militar russo, fornecendo munição. Existem críticas à qualidade da munição que é oferecida pela Coreia do Norte à Rússia, mas num contexto no qual a Rússia trabalha para arrasar a Ucrânia, uma munição que seja falhada também serve a esse propósito, porque ela acaba gerando um problema enorme no futuro para ser desarmada, para atingir a população civil ali com uma tentativa de desarme e por aí segue. Olival, uma das contribuições, entre aspas, do ditador norte-coreano ao Vladimir Putin é um tipo de míssel tático que, aparentemente, tem alta precisão, é difícil de ser abatido e os norte-coreanos conseguiram desenvolver. Os norte-coreanos têm um sistema de mísseis avançado. No ano passado, em dezembro, lançaram um míssil intercontinental que, segundo o Japão, teria um alcance de 15 mil quilômetros, que atingiria qualquer parte do território dos Estados Unidos. Mas, é claro, o que é mais crítico realmente é esse grande volume de munição de artilharia que é importante para a Rússia levar adiante, pôr em prática essa doutrina deles, de uma saturação constante ali no fronte e também esses ataques com mísseis e, aí sim, em foguetes também, para tentar destruir a infraestrutura ucraniana. Ela tem feito isso com tanta intensidade que tem reduzido os estoques dela, que são estoques gigantescos formados desde a União Soviética. E, por outro lado, a Coreia do Norte também é muito vulnerável a qualquer tipo de contribuição, porque ali as pessoas passam fome, não tem energia e a Rússia é uma potência tanto de energia quanto de alimentos. Então, mesmo que naquela visita de setembro do Kim Jong-un a Moscou, a Rússia aparentemente tenha negado tecnologia de satélites, que são tecnologias mais sofisticadas, mais estratégicas, qualquer coisa que a Rússia possa oferecer à Coreia do Norte é muito bem-vinda para reduzir a dependência umbilical que a Coreia do Norte tem em relação à China. Sandra, trazendo nossa conversa agora para a segunda parte da reportagem que nós acabamos de exibir, o secretário-geral da OTAN usa um vocabulário que há algum tempo a gente não registra, que é o da expansão de arsenais nucleares. É um tipo de resposta a Vladimir Putin? Não é só, William, um tipo de resposta ao Putin. A gente está vendo um crescimento e investimento em arsenais nucleares. A gente tem uma estimativa do CIPRI, se não me engano, os Estados Unidos investiram 51 bilhões de dólares na renovação dos arsenais nucleares, os chineses estão expandindo seus arsenais, então o valor seria algo na cifra de 23,8 bilhões de dólares, e os russos vêm em terceiro com uma cifra que seria algo em torno de 13,6 bilhões de dólares. Então, a cartada nuclear não tem sido uma coisa apenas um meroplefe, a gente tem visto tecnologias no sentido de colocar mísseis mais rápidos, essas tecnologias, os russos têm alardeado muito isso com a ideia do míssel hipersônico, mas os chineses e os americanos também têm buscado desenvolver novas tecnologias em questão do arsenal nuclear. Então, essa questão da OTAN, isso a gente pode ver agora, é um reforço desses arsenais nucleares europeus, especialmente o britânico e o francês. Lorival, no meio disso, você e eu tivemos uma larga experiência cobrindo todas as tentativas no período da Guerra Fria de controle. chamava-se desarmamentos, na verdade, era controle de armamentos. Nós assistimos às assinaturas, David Gorbachev e Reagan lá atrás, mesmo logo no período depois da queda do Muro de Berlim, quando houve uma série de limitações, tudo isso foi destruído. O que nós temos hoje é uma ordem internacional na qual não se verifica, até o presente, qualquer grande iniciativa no sentido de controle disso, ao que o Sandro acabou de se referir. Exato. E esse acabou se ele foi destruído no governo Trump, por ambos, Putin e Trump, e também por não envolver a China. Essa era uma objeção pertinente que o Trump fazia. Quer dizer, bom, a China está ali aumentando o arsenal dela, a gente está aqui controlando o nosso, e a Rússia, por sua vez, desenvolvendo outras tecnologias, como os mísseis hipersônicos e tal, convencionais, mas, enfim, e a gente está reduzindo aqui o nosso poder de dissuasão. Essa era a preocupação do Trump. E hoje saiu o dado de que, eu me lembro que em 1922 a China calculava-se que tinha 360 ogivas. Hoje saiu o dado de que ela está alcançando 500 ogivas. E, por outro lado, investindo fortemente na marinha, tudo isso que a gente já sabe sobre a China. E a Rússia ameaçando constantemente usar armas nucleares, táticas ou até estratégicas contra a Europa e tal. Então, realmente, essa sequência de fatores que vem acontecendo há vários anos é algo que transformou as armas nucleares em algo muito importante, e que acho que está levando, sim, acho que a gente já pode dizer que pode estar levando a uma nova corrida nuclear. O que significa Trump numa corrida nuclear, Sandro? Trump numa corrida nuclear, William, vai significar um reforço dessa competição que a gente está vendo. Mas essas diretrizes, algumas das diretrizes que a gente tem vindo na administração Biden foram colocadas pelo Trump e foram tocadas pela administração Biden. Em questão da sua dissuasão nuclear, os americanos não só são muito claros e ciosos dela, como eles ainda utilizam o vocabulário, extended deterrence, ou seja, a dissuasão estendida aos parceiros europeus da OTAN. Um guarda-chiva nuclear que os protege da ameaça russa e os aliados do Pacífico de qualquer ameaça chinesa. Então, talvez a gente veja um reforço nisso aí. A gente acabou... Por favor, Gabriel, você vai falar? É, e uma ampliação das preocupações da OTAN, como a gente mostrou na reportagem, né? Porque se a Coreia do Norte, que está lá no leste asiático, extremo leste asiático, está ajudando a Rússia, que, por sua vez, está atacando um país europeu. Então, você tem uma ampliação das... E as alianças estão acontecendo, né? As alianças do Indo-Pacífico se juntando aos Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos que também operam no âmbito da Rússia, da Ucrânia e tal. Então, você vê realmente uma configuração no sistema internacional, né? De alinhamentos que vão muito além das circunferências continentais. E isso está levando realmente a um cenário que pode caminhar para uma nova guerra, uma nova guerra mundial. Começando por você, Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, AICM, muito obrigado pela disposição de participar aqui. Boa noite, Sandro. Boa noite, William. Boa noite, Florival e a toda a nossa audiência. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com o Lúcio. Florival, mais uma vez. Muito obrigado a você aqui pela participação. Essa edição do WWF fica por aqui.